Senhor presidente, senhores parlamentares, presidente J.H.C., cara Mariana, deputado Miguel, enfim, todos os senhores deputados. Hoje pela manhã, antes dessa sessão, tivemos uma sessão solene em que tivemos a 14ª edição do Parlamento Jovem Brasileiro. Jovens que vêm de todo o Brasil, todos os estados, do Distrito Federal, eles que apresentam, apresentaram já os seus projetos. E entre tantos parlamentares jovens, tantos jovens de escola pública e privada, do ensino médio, de mais de 2 mil, 3 mil inscrições, apenas 78 são escolhidos, que passarão uma semana aqui em Brasília. É importante que esses jovens venham para Brasília e conheçam efetivamente como é que é o dia a dia da Câmara dos Deputados. A mídia nacional, geralmente, ela põe uma parte, não é? O plenário vazio, há não discussões nas comissões permanentes, sempre repleta e sempre um bom debate nas comissões permanentes. E quando o projeto vem para o plenário, o projeto já vem praticamente debatido e pronto para ser votado. E daí sim, há apenas uma discussão sobre aquele assunto naquele momento. E então, num período longo, até o plenário fica um pouco esvaziado em relação às comissões permanentes. Mas o mais importante é analisar quantos e quantos parlamentares têm projetos interessantes para o Brasil, para a demanda de atendimento nas suas cidades, nos seus municípios. Infelizmente, nós temos aí uma concentração de recursos aqui no governo federal, na União. O trabalho municipalista tem que ser aumentado, avançado, para que o recurso fique muito mais no município, que é onde a gente mora, onde a gente vive e onde nós seremos enterrados. Por isso, o recurso tem que estar lá, no município. Aqui, vários projetos de vários parlamentares e também do governo federal. Leva mais obrigações, cada vez mais, aos municípios. Os senhores prefeitos, os senhores vereadores têm que arcar com sérias dificuldades para atender as demandas dos municípios. Seja na área da saúde, na área da educação, na área da segurança pública. Enquanto a maioria dos recursos, praticamente 60% dos nossos impostos. 60% fica aqui, em Brasília, concentrando um recurso que o prefeito tem que vir aqui, chapéu na mão, ou pedindo emendas, que também não são liberadas, ou pedindo recurso do governo federal para atender as suas demandas municipais. É um absurdo. Nós temos que trabalhar pelo Pacto Federativo, aumentar a arrecadação municipal, transferindo mais recursos, deixando a centralização. Foi no que deu, esses últimos 13 anos desse governo, concentrando, centralizando, e um grande exemplo de corrupção nacional, que vários estão sendo presos e até aumentando as suas penas. Vamos trabalhar. 11 horas 4 minutos, ressaltando que quem acaba de assumir os trabalhos aqui da mesa, da presidência da mesa da Câmara dos Deputados, é o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. A gente segura. Tem que liberar. O dinheiro é lá. E quem pagou o imposto, seja do seu município, do seu estado. É um absurdo essa concentração. É um absurdo fazer chantagem, fazer negociação com o dinheiro que é daquele município que já pagou os seus impostos, daquela população, da classe trabalhadora, da classe empresarial, dos funcionários públicos, municipal, estadual e federal, que pagam os seus impostos contra cheque. Por isso, temos que levar os recursos para o município, para atender as demandas municipais, que é onde nós vivemos, onde nós moramos e onde nós seramos internados. Obrigado.